E depois que viu que me rodeou E de nada vai adiantar Gente, sei que se arrependeu Que viu que seu amor sou eu E tem que olhar ali arriba Porque eu não vou te perdoar Foi se eu vencerai agora o esforço Ai que dó, ai que dó Eu tô aqui testando e você nasceu Ai que dó, ai que dó Hoje eu vivi chorando lembrando de nós Ai que dó Ai que dó O que eu quero ver você Foi se eu vencerai agora Eu sou ai que dó Ai que dó Eu tô aqui pescando e você nasceu Ai que dó Hoje eu vivi chorando lembrando de nós Ai que dó Ai que dó E depois eu sou brin Olha os árboles... W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W A ver se prendeo fuego todo No.. não pode ser Si mira a alaia parada esa E se não que estaria os bombedos Ou.. se Ou.. se E parou Carnaval OECED E aí Esse monte como aqui, Maria? Esse é todo monte, olha aí, olha aí, olha aí